dica de canivete para a sua caixa de pesca e até mesmo para usar no dia a dia esse daqui é um pica fumo da marca bianchi ele tem abertura dele manual em duas etapas lâmina de sete centímetros e meio cabo nove centímetros tem um total de 16 centímetros e meio vem muito bem amolado tá tem a versão que já vem com a bainha de cor e tem também versões maiores e com outro material no cabo esse daqui o cabo é em madeira lâmina em inox e os detalhes metálicos aqui do cabo em alumínio